Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que famiu a gente tá rumo aos 23 mil inscritos. Então, depende muito da força e da ajuda de vocês. Então, na moral, compartilha esse vídeo, esse canal com um amigo, com uma amiga e enche, enche o saco do Papyrus falando Rafa Nunes reagiu ao teu vídeo. Beleza? Vamos combinar assim, vão lá no vídeo dele, que é o primeiro link na descrição, é o vídeo original. Vai lá e fala, meu Deus, o Rafa Nunes reagiu ao teu vídeo, vai lá ver, tá incrível. Enfim, ele não vai entender nada, ele vai ficar louco, ele vai querer saber quem é Rafa Nunes, ele vai ficar dizendo, meu Deus, quem é Rafa Nunes, quem é Rafa Nunes? E vocês vão lá e vão mostrar pra eles que vocês têm força, beleza? Vão no canal deles e fala, vai ver o react do Rafa Nunes, Rafa Nunes, Rafa Nunes. Mano, bota na mente dele aqui, ó, Rafa Nunes, eu duvido ele não vinha aqui. Enfim, gente, e desculpa, Papyrus, eu tô mandando todo mundo encher teu saco pra vir vir aqui, mano. Se tu veio aqui, ó, coração pra te... e desculpa aí. Enfim, gente, a gente tá com o rap do Rei Gelado da... É hora de aventura. Cada vez mais frio do... Papyrus do potato. Beto. Papyrus do potato. Enfim, gente, deixa muito like. Lembrando que saiu já também o reactzinho do rap do Iron Master, mano. Herobrine, Ender Dragon e Winter Boss. Nossa, tá incrível também, foi o primeiro que eu reagi. Enfim, sem mais enrolação, deixa muito like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, que sempre tem vídeo aqui no canal e sempre tem live também. Enfim, vocês, família, e não esquece de incomodar o Papyrus. Vai no vídeo dele e fala que Rafa Nunes reagiu ao vídeo dele. Enche o saco lá, bota 300 comentários, quero só ver, hein. Quero só ver, vou lá e vou conferir. Então, gente, bora, já falei demais, bora pra tela de react, beleza? Já estamos aqui, tirar a musiquinha, deixa o likezão. E não esquece, vem, floda ele, floda de comentário de Rafa Nunes, que eu quero só ver, hein. Então, bora lá. É o caos no beat, mano. Não acredito em magia, eu sempre fui alguém inscético. Mas tudo mudou em minha vida, por causa desse bichão. Eu coloquei na minha cabeça, porque achava engraçado. E as posses visões estão por todos os lados. Eu me toquei, tudo que eu causei. Minha esposa, Beth, eu assustei. Enquanto minha sanidade se vai, preciso controlar a minha cabeça. Bete, eu vou te achar, minha princesa. Caraca, mano. Conta segredo sobre a neve, sobre o gelo. Minha mente está por um fio. E meu coração cada vez mais frio. Freio em mim. Mano, que vibe legal, mano. A história do rei gelado é triste, mano. Fio, Fio, Fio. Fio, o rei gelado surgiu. Depois da guerra, a coroa é o que me mantém vivo pra poder agir. Uma criança chorando ali. Pra que chorar se podemos sorrir? Eu sei que minha sanidade não vai durar. Eu sei que minha consciência não vai aguentar. Sei que a sorte dessa garota achar. Marceline, a coroa está me dominar. Desde nós depois, somos só nós dois. Mas a coroa quase já me corrompeu. Tenho que pro norte, Marceline, seja forte. Me perdoe, minha amiga, mas isso é um adeus. Eu preciso aguentar firme pra achar o pai da Marceline. Eu não posso só deixar ela. Descubro como falar com o rei da noitosfera. Eu completei a minha última missão. Se eu machucar, alguém me perdoa. Caraca, moleque. Minha unidade cinza é por completo. Não existe, mas só irmão, somente a coroa. Ela me conta segredos. Sobre a neve, sobre o gelo. Minha mente está por um fio. E meu coração cada vez mais frio. Tudo que eu sinto é o frio. O rei gelado surgiu. Caraca, mano. Tudo que eu sinto é o frio. E foi assim com o frio da mente de Simon. O gelado surgiu. Marceline, estou me sentindo desaparecer. Eu nem me lembro o que me fez dizer. Mas só se lembra que ele viu nada boa. Eu juro, não foi eu. Foi a coroa. Foi a coroa. Me perdoa pelo que eu possa fazer. Quando eu não lembrar de você. Caraca, moleque. Arrepiei, mano. Assim, uma das histórias que, mano, é muito triste. Quando a gente descobre a origem do rei gelado. Hora de aventura é um desenho que eu costumo dizer que ele é incrível e não é para criança, mano. E tem várias coisas nas entrelinhas. Mas é incrível. Igual. A história do rei gelado. Quando eu vi, mano. Eu tinha um mod do rei gelado, tá ligado? Ele é chato. Mas aí quando tu... Nossa, aquela história da Marceline. Noc, é quebra o nosso coração. Enfim, gente. Não esquece de vir aqui e comentar que para o Papyrus... Sei lá. Rafa Nunes fez react. Vai ver. Eu fiquei até na bad agora. Mas a música está incrível, gente. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Comentar aqui o que vocês acharam. E lembrando, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Olha, o vídeo... Meu Deus. Me fugiu a palavra. É o vídeo do Papyrus, mano. Vai lá. Comenta muito. Rafa Nunes fez react. Hashtag Iameteconassai. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui. Se inscrever no canal que a gente quer chegar aos 23 mil inscritos aqui. Com a ajuda de vocês, tá bom? Então, famiu. É nóis. Valeu. Falou e fui.